Se o amor é vão O que é fichoso O sopro do coração No sopro do coração Mas nisto o vento sopra doido E o que foi do corpo num turbilhão Sopra doido E o que foi do corpo alado Das asas de um turbilhão Visto já nem de armas precisas São meras brisas raras Raras Raras